Aô treta ilha pessoal, é pessoal, o bambu está gemendo, a praia está pegando fogo e os peixinhos está tudo assado, é isso mesmo que você escutou. Bom pessoal, agora a Nana Damasceno perdeu a paciência com Nádia Pessoa durante o reencontro dos participantes. É isso aí, exílios com os finalistas. Reencontraram e o bambu gemel. Agora se você é novo aqui, caiu de paraquedas, peço que se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações, deixe o seu joinha e compartilhe esse vídeo. Nana Damasceno perdeu a paciência com Nádia Pessoa durante o reencontro dos participantes do Ilha Record. Na edição desta terça-feira, dia 7, os eliminados se encontraram com os finalistas para um acerto de contas. Pior pessoa do reality show disparou, a ex-mulher de Rodriguinho. Após assistir ao vídeo em que a loira aparece brigando com Mirela Santos e afirmando que a rival não representa as mulheres pernambucanas, Nana lamentou o comportamento da ex-fazenda. Muita raiva, a palavra é raiva e indignação de ver a Nádia falando com a gêmea lacração. Ela é uma pessoa desalmada, porque o que ela fez com a Mirela foi desumano. Se eu pudesse dar o troféu de pior pessoa do reality show, eu daria para a Nádia Pessoa, disse a influenciadora digital. A produção do programa, durante a reunião, disse a influenciadora digital, a produção do programa. Durante a reunião, as duas participantes promoveram a maior gritaria. Você apontou o dedo na cara de Anne. Lembrou a Naná. Que mulher é essa que não defende mulher? Questionou a Nádia Pessoa. Defendo mulher correta, não doida, rebateu a aliada de Claudinho Matos. Antes de encerrar a confusão, Naná ainda afirmou que a adversária havia armado um teatro para causar uma briga com o Lucas Selfie. O que você fez foi cena. Falando da bicuda na porta, afirmou ela, referindo-se à briga do banheiro na caverna do exílio. É isso mesmo que você escutou. Vamos lá. Lavação de roupa suja e treta na Ilha Record, pessoal. É isso mesmo. A gente está chegando ao fim. O Ilha Record, né? Teremos aí o último episódio amanhã, pessoal. E amanhã saberemos quem ganhou o prêmio aí de 500 mil reais. E também o segundo prêmio de 250 mil reais aí da Rede Record, pessoal. Enfim, a Fazenda está chegando aí dia 14. Prepare a bota. Dá aquela lustradinha. Porque vamos ter treta, pessoal. Porque a Fazenda 13 promete, viu? Fique ligadinho aqui no nosso canal para ficar por dentro de todas as informações. Valeu. Até a próxima.